Boa tarde, Vanderlei, boa tarde a todos. Eu falo exatamente da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, como você disse, em Santo Amaro, Zona Sul da capital paulista. Aproximadamente uma hora e meia presta depoimento a modelo Nagila Trindade, que acusa o jogador Neymar Júnior de estupro. Ela chegou um pouco antes do meio-dia aqui ao prédio, dentro de um carro da polícia civil, acompanhada de outras três mulheres. E logo atrás, o carro do advogado dela, um sedã prateado. A chegada foi muito conturbada, ela entrou com um capuz na cabeça, com uma peça de roupa, uma blusa na cabeça, na verdade, pra que ela não fosse aí identificada nesse momento da entrada. E o advogado entrou logo depois, num momento bastante conturbado. Quem nos acompanha por imagens pode perceber que a gente tem movimentação da imprensa, do Brasil e de agências internacionais também. Então, um grande número de jornalistas, um grande número de cinegrafistas foi pra cima desse veículo, mas ela entrou sem dar nenhuma declaração, sem falar nenhuma palavra. E o advogado entrou logo depois, até empurrando quem tava por aqui, porque não tinha muito como ele abrir caminho de outro jeito. O advogado entrou no meio de policiais do grupo de operações especiais da polícia civil, que estavam até com escudos pra garantir essa entrada, enfim, né? Tudo muito conturbado, mas do lado de fora, sem declarações. Nájila presta depoimento, nesse momento, do lado de dentro aqui do prédio. Não há uma previsão para quando esse depoimento deve terminar. O que é fato é que ela já está há uma hora e meia já falando com as autoridades, falando com a delegada Juliana Lopes Bussacos, que é, inclusive, a delegada que fez o primeiro registro da ocorrência. Esse caso começou aqui, na sexta delegacia de defesa da mulher, ou a apuração de estupro, então, foi desencadeada. E agora, Nájila está sendo ouvida pela segunda vez. Não se sabe ainda se a polícia terá acesso efetivo à íntegra do vídeo que um pedaço já está circulando nas redes sociais, em emissoras de TV, que mostram o segundo momento em que Neymar estaria com o Nájila. Até onde ela até bate em Neymar, ele cai na cama, eles se empurram. É o pedaço do vídeo que foi divulgado até agora. E até ontem, Vanderlei, nem o próprio advogado dela, o Danilo Garcia de Andrade, que é o terceiro advogado que vem representá-la, nem ele disse que tinha acesso à íntegra desse vídeo. Ele veio ontem aqui à delegacia para tomar pé do caso, já que ele foi estabelecido ontem, efetivamente, como o advogado de Nájila Trindade, conversou com a delegada e marcou aí esse depoimento que efetivamente está acontecendo, ainda que tenha começado com uma hora de atraso. Vale dizer que Nájila está respondendo perguntas sobre a apuração de estupro sediada aqui em São Paulo, mas também, por meio de carta precatória, a Delegacia de Repressão de Crimes de Informática no Rio de Janeiro também pediu para que a delegacia daqui fizesse perguntas a ela para que sejam anexadas no inquérito que corre no Rio de Janeiro, que apura a possibilidade de Neymar ter cometido um crime após ter divulgado fotos íntimas enquanto fazia a defesa dele, a defesa improvisada, digamos, nas redes sociais, quando mostrou os vídeos, mostrou os prints, mostrou as fotos. Então, a expectativa antes, Wanderlei, era para a chegada dela, ela já chegou, agora aguardamos para saber se ela ou o advogado poderão falar com a imprensa no fim do depoimento. De Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Wanderlei. Tiago, você sabe que naquele primeiro depoimento que aconteceu aí na delegacia onde você está, a duração foi de 4 horas e 23 minutos. Números redondos. Começou às sete e acabou às onze da noite, na sexta-feira. Depois explodiu todo aquele negócio lá que você tem acompanhado com todos os companheiros aqui da Jovem Pan. Então, agora é uma hora e pouco que ela está prestando depoimento. Você acha que vai demorar muito? Você acha que... E a sensibilidade que vocês têm aí, você está com outros jornalistas, teremos novidades, novidades contundentes, efervescentes. Eu imagino que a doutora Juliana, né, que é a delegada, deve ter dito. Doutor, o senhor veio aqui e falou que não assistiu o vídeo. Tem que trazer o vídeo para assistir tudo, vai trazer em capítulos, né? Então, o que você acha, Tiago? O que vai acontecer? Vai acontecer alguma bomba até o final da tarde? Algum fato novo? Aquele que pode... Parem as máquinas ou não, Tiago Muniz? Mandela, e até o fim da tarde, eu diria que seria melhor esperar mais um pouco, porque a gente lembra que oficialmente esse caso corre em sigilo, em segredo de justiça. Tudo que sai dos autos, inclusive o boletim de ocorrência, ele foi um documento vazado, obtido por meios que não os oficiais. Então, a gente lembra, inclusive, que no boletim de ocorrência, o nome da vítima estava protegido. Há um provimento na lei que é uma vítima de estupro, de violência sexual, que ela pode se preservar. E assim que foi colocado no boletim de ocorrência. Então, o que teremos aqui com certeza, entre o meio e o fim da tarde de hoje? A palavra do advogado dela. Ele até, quando estava aquela balbúrdia toda na hora da chegada, ele até se voltou aqui para os jornalistas e ensaiou uma declaração. Só que aí os próprios policiais que estavam na porta, já meio que puxaram ele para que ele entrasse, para evitar uma confusão ainda maior da qual já estava acontecendo. Então, os termos desse depoimento, por padrão, não devem ser divulgados pela polícia. Não parte da polícia essa divulgação. O advogado vai dar declarações. Há a possibilidade até que esse depoimento seja registrado em vídeo, mas não é um material que é para liberação. Então, em termos de novidades, de bomba, como você coloca, acho que teremos que esperar mais um pouquinho. Mas o que vale dizer? Que ela está sendo questionada depois que todo esse caso explodiu. As primeiras declarações de Nájila Trindade foram feitas a partir do que ela tinha a dizer sem o confronto com o que Neymar, os defensores dele colocavam. E, querendo ou não também, né, Wanderlei, em torno de todo o furor que se instalou na sociedade, de toda a discussão que esse caso se transformou. Então, tudo isso, todas essas teorias, conjecturas, por que trocou de advogado, por que teve a questão da agressão antes e agora o registro de estupro, a questão da elaboração do laudo, todas as perguntas que devem ser colocadas para a Nájila, provavelmente pela autoridade. Vale dizer que Neymar deve ser convocado em um momento, possivelmente, da semana que vem ou não, mas como um dos últimos passos do caso. Uma vez que ele, a polícia, então, reúne tudo que houver contra ele, eventualmente, todas as acusações, todas as coisas que são passíveis de esclarecimento, e aí se confronta o indiciado desse caso, que é o Neymar Júnior. Então, Wanderlei, como se diz bastante no rádio, né, vamos aguardar. Pode ser que tenhamos alguma coisa já ao longo do fim da tarde, pelo menos na declaração do advogado, mas ao longo do tempo nós vamos desdobrar esse caso, sem dúvida. Perfeito, Tiago. Um abração para você. O Tiago Muniz está lá na delegacia, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, acompanhando tudo aquilo que está acontecendo por lá, e ele citou advogados, e eu quero dizer o seguinte, está sobrando, nesse caso, o Neymar aí, também para alguns advogados. Imagino que a atenta OAB vai fazer algum tipo de pronunciamento, vai falar alguma coisa também nas próximas horas.